E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês o teste do aplicativo do Paramount Plus no Carlin Kit T-Box UHD. Acompanhe! Então galera, estou aqui com o Carlin Kit T-Box UHD, estou aqui no Volkswagen Virtus Exclusive e estou testando aqui o aplicativo do Paramount Plus. Era um serviço que eu não tinha, até tinha feito um vídeo no passado do Carlin Kit T-Box mas só fiz iniciando ele, nem cheguei a fazer o login. Agora eu sou usuário desse serviço de streaming, então vamos estar mostrando como foi. Então galera, estou aqui no Carlin Kit T-Box. Primeiro ponto, quando você adquire o Carlin Kit T-Box UHD você vem aqui nos aplicativos e vão procurar a Play Store. Por que? Você precisa estar instalando o Paramount Plus. Então é bem simples, só está digitando aqui Paramount Plus. Ó galera, já está aqui instalado, mas se você não tiver, só está instalando. Aqui no meu caso eu vou estar atualizando. Então é bem importante, tá galera? Na medida do possível, realize a atualização para deixar ele funcionando corretamente. Ó, pronto galera. Então galera, se você atualizou ou instalou pela primeira vez, clica aqui em abrir. Vai estar iniciando. Ó, no meu caso já está com os perfis aqui da minha casa, tá? Mas quem não tiver, tem que estar colocando o seu login e usuário aqui. Então vamos acessar o meu. Acessou. E aqui galera, a gente tem todo o conteúdo da Paramount, tá? É um serviço de streaming muito bacana. Vamos pegar aqui, por exemplo, Knuckles. Um filme novo aí da série aí do Sonic. No caso aqui é uma série, né? Não exatamente um filme. Vamos executar aqui rapidamente, só o início. Devido a direitos autorais. Lembrando que eu estou utilizando o 4G. Ó galera, está funcionando, tá? Inclusive com o Sol. Então eu vou parar, tá galera? Para evitar direitos autorais. E deixa eu estar voltando. Para você voltar, galera, é só clicar na bolinha. Depois na setinha. Ele retorna, ó. Mais uma vez. Então está funcionando perfeitamente. Vamos estar alterando aqui o perfil. Então eu vim aqui, ó. Os 3 tracinhos mais. Tem o botão trocar perfil. Vamos colocar de criança. Vamos ver como funciona. Pronto, galera. Iniciou aqui, ó. Vamos pegar a Patrulha Canina. Vamos pegar aqui um desenho da temporada. Ó galera, está funcionando inclusive com o volume, ó. Deixa eu parar, que senão esse aqui vai dar strike. Pronto, ó. Então está funcionando perfeitamente. Ponto interessante. Se você quiser estar trocando de perfil, quando está no de criança com pin. Você pode estar adicionando aqui uma senha. Então ele só vai permitir assim que eu adicionar o pin. Então eu coloquei minha senha. Aí ele deixa eu estar alterando, tá? Senão fica esse cadeado aqui, ó. Ele não deixa eu estar trocando. Então é para evitar a criança ficar trocando. Estão acessando o meu. O meu não tem pin. Importante. O objetivo deste vídeo é demonstrar de forma completa e detalhada os recursos do app Paramon Plus com o Carlin Kit T-Box UHD. Não será apresentado nenhum tutorial de acesso gratuito ao serviço de streaming. Então foi isso, galera. O teste do aplicativo da Paramon aqui no Carlin Kit T-Box UHD. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser estar adquirindo essa versão do Carlin Kit. Cupom FABIO22, FABIO maiúsculo, numeral 22, tudo junto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.